O que é dela? Não, pagou Mas eu sei Olha o olho dela Eu vou dar um sopro nela Domingo que vem você vai cantar essa música aí Advogado fiel Tá? Ela vai sair daqui batendo papo com você Sai da vida dela, satanás Eu estou mandando sair da vida dela Dos caminhos dela Da mente dela, do cérebro dela Fica calma mamãe, pode comemorar, tá? Essa é pela minha fé em nome de Jesus Eu vou dar um sopro nela E a história dela muda Ela vai sair daqui batendo papo com você Em nome de Jesus Você está livre, tá filhinha? Você está livre Diga amém Diga amém Diga glória a Deus Abraço a sua mãe Dá Você está vendo isso? Qual é o nome dela mãe? Como é que é o nome dela? Juliane Juliane A minha Juliana Olha ela lá Vai lá dar um abraço nela Juliana, minha filha Olha lá Ela está sorrindo Solta ela Você está segurando Vai filhinha Vai lá Vai rápido Vai, vai Pode até cantar já de uma vez Canta logo Canta logo Advogado fiel Advogado fiel Parou, parou, parou Segura, segura, segura o microfone Dá pra ela, filha Dá pra ela Vamos lá Solta o som aí, minha filha Vem cá Igreja É domingo Mas vai cantar hoje mesmo Advogado fiel O meu Jesus É pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus É pra mim Ensina ela, Ju Ensina ela Meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Do acusador Minha água É entreguém Suas mãos Passa no seu salto Vem cá O fogo quer te ver O fogo quer te ver Vem cá 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 O diabo Tá quebrado Na imenda Igreja Tá quebrado Na imenda A igreja Tá quebrado Juntei-me Eu sempre Fiel Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Do acusador Minha água Leve as suas mãos Faça me cansar Amém Fala pra mamãe Agora fala Mamãe Não se preocupe Eu tô curada Não se preocupe Eu estou curada Que coisa Aí ó Agora Ela ficava o dia inteiro Assim em casa Desjeita assim Dia inteiro Assim Vai como se tivesse engessado Assim Perambulando assim Pra um lado Pro outro Agora Solta minha filha Você ficou muito engessada Vai Peixinho Pegou onde? Foi A resposta veio hoje Vai lá filhinha Vai Juliana Deus abençoe Ó Acabou filha Isso é macumba Que mandam Gente perturbada Só que agora Já tá nos quindos Inferno Ó filhinha Você tá livre Diga eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre Diga 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 eu estou livre